Google apresenta no Google Maps na Lua o objeto que foi motivo de estudo e motivo de teoria de conspiração, se realmente algo estava lá. E nós podemos agora identificá-lo e questionar porque, com tantos aparatos que chegaram na Lua atualmente, eles não chegaram nessa longitude e latitude que se encontra o objeto. Acompanhe comigo que vocês vão poder encontrar isso na casa de vocês, pelo Google. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Aqui, ferramenta Google, planeta Terra. Vamos agora optar pela Lua. Muito bem. Escolhemos a Lua. Está aqui. E agora, vamos para a localização desse estranho objeto, forma de charuto. Pessoal, de cara, nós vemos inúmeras crateras. Isso é devido a colisões de meteoritos, meteoros. E agora, pessoal, assim que vocês estiverem já na Lua, vocês vão colocar aqui menos 18, menos 18 e 117. Assim mesmo. Vamos lá? Vamos ver onde é que ele vai. Menos 18 e 117. Pronto. Vamos nos aproximando e vamos chegando lá. A cada etapa, vamos colocando aqui. Isso aqui é 17. Bem, eu já o localizei, mas eu vou dar um zoom, vou aproximá-lo. Aqui nós temos algumas crateras. E agora sim, pessoal, aqui está a estranha forma de charuto que, a partir das orientações de um suposto vídeo, de uma suposta missão, etc, etc, entre as décadas de 60 e 70, eu encontro o objeto no Google Maps e que, se eu transformar isso em 3D, olha o que me aparece, pessoal. Um objeto tombado na superfície. E aí, pessoal, verdade ou mentira? Bom, galera, é aqui que eu vou ficar para agora fazermos um comparativo no vídeo e vou deixar com vocês. E aí, pessoal, vamos lá. Aqui, pessoal, aqui o Google e aqui onde foi tirado o vídeo. Aqui já é uma foto onde está muito mais nítido. E aí que começa a teoria da conspiração, ou seja, é verdadeiro? Olha isso, pessoal. Pessoal, isso está no Google Maps. Pessoal, aqui ele mostra as fotos feitas via satélite e que acabou registrando isso. Pessoal, o que leva a crer é que é uma espaçonave que já estava há muito tempo na Lua. São 3.370 metros e 500 metros de altura. E aqui que está o objeto conhecido como espaçonave alienígena fotografado pelo Luna. Então, ficamos por aqui, porque tem mais coisas, mas a minha intenção é que, se é verdade ou mentira, existe uma forma assim, fina, como um charuto, e você consegue encontrar no próprio Google Maps. E aí 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 E aí